Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Olá pessoal do Youtube, fazer um vídeo rápido para vocês. Falando um pouquinho mais do Pigtail, no vídeo que eu mostrei como fazer antena IAGI para Wi-Fi, antena direcional, surgiu uma dúvida. Alguém perguntou o que era esse cabo preto que ligava o meu adaptador Wi-Fi até a antena. O nome daquele cabo chama-se Pigtail. O Pigtail é esse cabinho aqui, é um cabo fininho, próprio para conexão Wi-Fi. Eu vim trazer para vocês hoje uma dica. Na ausência de um cabo próprio, o Pigtail, para vocês fazerem a sua ligação, vocês podem improvisar. Vocês podem procurar em rádio, os toca-fitas antigos como esse daqui. Esses cabos que vão aqui, que ligam os cabeçotes de gravação, como que limpam as fitas. Eles possuem um cabo como esse daqui. É um cabo isolado, ele tem uma malha. Deixa eu abrir um pouco para mostrar para vocês. Ele tem uma malha que envolve um cabo interno, um fininho interno. Nesse caso aqui tem dois. Lógico que você vai usar, vai ligar só um deles. Mas o importante é que ele tenha a malha envolvendo esse cabo. O porquê da malha? É, mesmo um pedaço aquele cabo coaxial de 75 ohms usado para TV a cabo. Você não vai usar um cabo rígido e grosso desse para fazer uma ligação para algo tão pequeno. Então, essa malha que tem aqui dentro, essa malha toda, olha só, olha a blindagem dela. Eu extraí essa do cabo coaxial, ela isola completamente o fio vivo interno de interferências e ondas parasitas que atrapalhem e provoquem perda de sinal. E é fácil você conseguir na sua casa. Se você tiver dificuldade de comprar cabo coaxial, você pode improvisar nesses cabinhos. Olha, tem um cabo aqui, olha, esse cabo aqui provavelmente eu tirei de um, eu não dou lembrado agora, mas olha só a característica dele. Ele é flexível, ele tem uma malha externa e um fio, um fio flexível interno. Também tem para usar como pigtail. O outro lugar que você pode conseguir pigtail até mesmo adequado é no monitor antigo, na tela do monitor, olha só, essa aqui está quebrada. Eu vou tirar a tela, eu vou mostrar para vocês, olha. Os dois conectores pigtail que saem do notebook, olha o tamanho do pigtail que ele tem aqui, olha. Ele dá a volta aqui, vai por trás da tela e vai aqui nas antenas que tem aqui em cima. A antena do notebook fica posicionada aqui em cima. Vou tentar tirar para vocês, só para mostrar. Olha, olha pessoal, essa é a antena Wi-Fi do notebook. Olha o formato dela, eu nunca tinha visto o tipo de antena aqui. Mas olha só, ele vem por aqui, passa aqui por baixo. Olha só, está difícil tirar essa tela aqui, mas para mostrar para vocês. O outro lado tem outro carro pigtail, ele vem por aqui, também passa por trás da antena e vem sair aqui na outra anteninha aqui em cima. Então pessoal, ficou alguma dúvida sobre pigtail? Olha, o que você achar o material similar a esse que eu mostrei para você na sua casa, experimenta, faz um teste. Se não houver perda de sinal, é porque na verdade ele é um apropriado para você fazer seu projetinho de antena Wi-Fi. Então ok? Valeu pessoal, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.